Música Voltamos com novas informações sobre o primeiro dia da reunião de cúpula do G20 em Cannes, na França. Daqui a pouco, os chefes de Estado e autoridades têm um jantar encerrando a agenda desse primeiro dia. Mas agora há pouco, o presidente anfitrião, Nicolas Sarkozy, da França, participou de uma conferência com a imprensa. Quem traz os detalhes é a repórter Carla Vatia. Em entrevista concedida agora há pouco, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, afirmou que é de interesse dos líderes europeus que a Grécia continue participando da zona do euro. Mas para isso é preciso que se cumpra o acordo fechado em Bruxelas na semana passada. O que ficou acertado é que em troca de apoio financeiro e do perdão de 50% da dívida, a Grécia implementaria medidas de ajuste fiscal. Sarkozy disse que o euro é o coração da Europa e a Europa é o coração do euro. E se o euro explodir, a Europa explodirá também. O presidente francês disse ainda que a Grécia é um país livre, independente, mas que é um dever proteger o euro e a Europa, considerado por ele patrimônio. E eles vão fazer isso. Os líderes do G20 vão participar agora de um jantar de trabalho sobre desenvolvimento. E com isso se encerra a agenda de hoje do G20. De Cannes, Carla Vatia para a NBR. Entre os compromissos do dia, um tempinho para a foto oficial. Aí estão as imagens do momento em que era feita a foto dos chefes de Estado e de governo dos países que formam o G20, as maiores economias internacionais. Voltamos a qualquer momento com novas informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Cannes, França. E logo mais às oito e meia da noite, o boletim sobre o primeiro dia da sexta cúpula do G20. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.